O Acordo de Paris pode mudar os rumos da economia mundial. Ele propõe adequações nos processos produtivos para o desenvolvimento econômico com investimentos em tecnologia, inovação, criação de novas metodologias e monitoramento dos resultados alcançados. Todo esse esforço depende de uma grande oferta de recursos financeiros destinado à mitigação e adaptação para conseguirmos uma economia mais limpa. Mas onde estão esses recursos? Eles estão nas mãos dos países que já conseguiram desenvolvimento econômico por meio de fontes fósseis. O Acordo de Paris diz que as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, são o reconhecimento da responsabilidade dos países desenvolvidos com financiamento climático, também conhecido como Meios de Implementação do Acordo do Clima. Como o Brasil é um grande provedor de soluções de mitigação e adaptação, precisa ser candidato natural a esses recursos. Não só como forma de reconhecimento das ações já realizadas, mas para permitir que o país aumente sua ambição na redução de gases de efeito estufa. Invista em novas tecnologias, amplie a oferta de tecnologias a todos os produtores rurais, consolide mecanismos de transparência das ações já realizadas e receba pagamento por serviços ambientais, entre outras ações. No contexto do Acordo Climático, esse mecanismo de financiamento já estava presente no Acordo de Copenhague, quando os países desenvolvidos se comprometeram a destinar 100 bilhões de dólares por ano, a partir de 2020, para que países como o Brasil pudessem alcançar suas metas de redução. A agropecuária brasileira está mais do que pronta para ajudar a reduzir a emissão de carbono global. É preciso que a COP26 traga mecanismos de financiamento para as iniciativas brasileiras, principalmente aquelas dentro das propriedades rurais. Reconhecer, remunerar, incentivar ações que contribuam para a garantia alimentar associada ao desenvolvimento menos emissor de carbono é fundamental. Afinal, alimentar é construir o futuro.